Campeão Brasileiro Alô do amigo Paulinho Pra mandar pro Marquinhos Pra mandar pro Marquinhos Pra mandar pro Marquinhos O loteiro que é central Alô de Rio Se o PQ quer central Alô de Rio Fimada Alô do Marquinhos Alô do Marquinhos É meu Júnior Foi com essa no graça de pino do Rio É o melhor do pino do Rio Vai se calma